Olha só, meus amigos, não é mesmo? Não é aqui que o senhor Joãozinho conseguiu upar a sua última habilidade da String? Então hoje eu quero aproveitar a deixa que meu amigo Nicolas me abandonou e eu irei despertar totalmente a String, mano, ó. Ele perdeu isso daqui, ó, família. Ele perdeu isso. Bom, mas fiquem ligados aí, mano. Já se inscreve no canal, ativa a notificação. Hoje eu vou com aquela raidzinha marota, aquela raidzinha sapeca, porque sim, nós vamos despertar a String. Então, me acompanha nessa jornada. EqCNC, a raidzinha. Bom, temos mais alguns ataques pra despertar. Eu tô com atualmente 8.284 fragmentos e já vou testar aqui minha ultimation, mano. E, bom, agora, como eu posso dizer para os senhores, eu acho que a String, se eu não me engano, a String é uma das frutas mais caras para despertar, né, mano? Agora eu tô na dúvida, cara. Será que é isso tudo, mano? Será que é isso tudo e eu não vou ter? Eu tenho 8.000. Eu despertei só a primeira habilidade, mano. Então agora eu fiquei na dúvida, velho. Será que é tudo isso mesmo? Eu não tô lembrado, família. O que eles estão falando? Foca na raidzinha. Ah, o cara tá perguntando pra mim, né? Eu sei, eu sei, tá perguntando pra caralho. Ai, ai. Bom, e, mano, eu quero fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. String Blocks Freights V2. Vamos ver aqui. Caramba, eu espero que ela não seja tão cara igual eu estou pensando. Move Set V2. Vixe, ela é a mais cara, mano. Agora que eu lembrei. Caramba, velho. 6.000. 2.500. Mano, só o último ataque. E o voo já é os 8.500 que eu já tenho, tá? Mais 4.500. Mais 3.500. Meu Deus, isso é verdade, mano. Ela é 17.300. Eu tinha lembrado desse valor aproximado. Eu tenho... É... Eu tenho... 8.000. E eu acho que não vai ser o suficiente, mano. Tenho quase certeza que não vai ser, mano. Não vai ser. Porque, tipo assim... Se fosse pra liberar todos os meus... Outros ataques... É... Seriam só mais 4 raids que a gente iria. Totalizaria 12.000 pra mim. E... Eu não tenho tudo isso não, velho. Eu vou ter que ir umas raidszinhas aí sobre essa lente pra poder fazer o negócio acontecer, mano. Vou ter que... Vou ter que suar. Vou ter que suar. Vou ter que suar. Mas isso daí a gente dá um jeito, mano. Isso daí a gente dá um jeito. Tipo assim... Suar eu não vou tanto, né? Porque, rapaziada, eu vou ter que ir 4 raids a mais do que eu pensava, né? É, porque eu vou essa... É, eu vou ter que ir 7 raids. Sem contar essa daqui. Pra poder... Conseguir. Nossa, cara, me mandou de volta pra ir. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Toma. Toma. Ai, eu não tô com o meu haki ativado. Mas eu sou uma anta também, né, velho? Eu quero ver o que o pessoal tá farpando aí. Vamos, Dali. Vamos de Dali, vamos de Dele e vamos de Dolly. Eita, pega. Vou usar o ultimate aqui. Vou usar já... Eita. Ah, não pegou os dois? Não pegou os dois, mano. Que tristeza. Nossa, mano. As habilidades da String dão muito dano, né, mano? Pior que eu, mano, eu nem tirei pvp com todas as frutas, velho. Tipo, tem umas frutas que eu não tirei pvp, então eu deveria tirar pvp com elas, inclusive. Beleza. Beleza. Mais uma ilha com Chloe. Mais uma ilha com Chloe. Mais uma ilha que já foi pra fita, meu brother. Nossa, se tivesse mais um Buda aqui, o negócio ia ser fulminante, mano. Nossa, ia ser bom demais. Mas sabe o que que é o pior? Que eu não lembro totalmente de todos os ataques despertados da String, mano. Eu não lembro, velho. Dá pra acreditar, mano? Ô, tô, 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 tô me sentindo uma vergonha, velho. Tô me sentindo uma mebona. Nossa, na hora que eu fujo a batalha... Mas isso daí a gente dá um jeito, mano. Eu não vou, não vou ficar chorando o leite derramado, né? O que tem pra acontecer, irá acontecer. Nossa senhora, se eu tivesse... Nossa senhora. Bom, mas a gente dá um jeito pra tudo, né, meus queridos? Cadê os menininho? É, tem um Buda menos, tá pior, mano. Antes a gente tava com dois Buda, mano. Budapest. Jogaram o cara longe, velho. Agora é a última ilha, finalmente. Meu Deus do céu. Mano, a gente tá... Cara, é melhor ir com quatro sempre. Dois Buda de preferência. Se fosse três, né? Mas o maninho ali também tá querendo despertar... Que raid é aquela que tá ali, é... Da... Da flame? Eu acho que é flame, mano. Eu acho que é flame, cara. Ah, o ultimate é aquele ali, velho. Ó, tem esse também. Nossa, eu esqueço ainda. Não me acostumei que a habilidade... É... Tem que segurar. Ainda não consegui me acostumar com isso. Toma. Toma. Nossa senhora. Bugou foi a tudo. Enquanto o Buda cuida lá, a gente cuida aqui. Ué? Ué? Pronto. GG. Nossa, ainda deu tempo de pegar os milhinhos, mano. Fiquei com medo de não dar tempo, mano. Bom, vamos lá. Ah, o próximo aqui é o mais tranquilinho, mano. A gente vai... Vai acender o voo. Acender. Bom, mas ó, o voo já fica bem melhor, mano. Pra gente poder fazer as coisas, tipo, muito melhor. Pra subir, pra ir pra frente, pra ir pro lado. Enfim, mano. Vamos continuar aqui despertando a... A string que ela merece. Mais um ataque que vem. Mais um ataque que vem. Vamos ver aqui. Ascensão. 3.500. Tananana. Não. Não. Não tem uma fragmental. Mano, esse daqui é bom, hein? Ó. Esse aqui é brabo, hein, mano? Nossa senhora. Esse X, a Silk Prison, é muito, muito, muito bom. Ainda faltam mais dois ataques pra eu poder desbloquear, né? Um custa 6.000. É, no caso, o próximo, né? Eu acho que ele custa 6.000 o próximo. Deixa eu só confirmar isso, mano. Por que, meu parceiro do céu? Meu Deus do céu. Vamos ver. Eu acho que o próximo é 6k. Se eu não estou enganado, tá, família? E o último é 2.500. Não, pera. O próximo é 4.500. A gente até consegue pegar o próximo, só que a gente vai ter que pegar tudo pro outro. Enfim. Vamos de raizinho que eu quero despertar aqui. Ah, moleque, ó. A gente encontrei duas pessoas incríveis. O Hippie, o Mickey e o Laguin, né? E o SCP também, né? Mas os dois, eles estão... Mas eles estão, tipo assim, como é que eu posso explicar? Eles estão de Buda, né? Mas a gente pegou mais uma habilidade. Eita! Vai ter os piratão aqui, mano. Vai ter os piratoviski. Vai vir os pirata. Ah, molecote! No meio do rolê, vou ficar esperando. Vou deixar minha habilidade. Cadê os pirata? Cadê os piratinha? Começou? Acho que começou. Ó lá, vou atacar aquele lá, ó. Ó. Só toma. Nossa, tem que mandar aliado pra todo mundo, velho. O que é que o pessoal vem, mano? Cara, na real, eu só tô aqui por causa dos fragmentos. Eu tô ligado pra você pegar um pouquinho de fragmento. Só espero que seja uns 250. Que isso vai salvar a minha vida. Toma! Nossa, ganhei até uma maestriazinha aqui. Cadê? Ah, é só 100. Que porcaria. Ah, ficou faltando 104, hein? É, meus amigos. É, meus companheiros. O último, o último ataque acaba de ser feito. Desbloqueado. O poderosíssimo. Esse aqui é o brabo, mano. Esse aqui é o brabo, velho. Meu Deus. Isso aqui é coisa linda demais. Olha. Nem acredito, mano. Desbloqueado do último ataquezinho. Caramba, mano. Deu trabalho, mas eu tenho que ajudar essa galera aqui, ó. O Gnome, o Hippie Mickey, o... Todo mundo, mano. Só agradecer, porque a rapaziada ajuda... Nossa, mano. Os caras ali não podem levar um tapa. Que já vai pra cima, mano. Igual o louco. Já vira briga. Já vira briga. Já virou briga. Vou tentar grudar o cara lá, ó. Ai, ai. Mas, mano. String despertada. Com muita alegria. E, meus amigos, é isso. Esse foi mais um videozão pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Nicolas, você perdeu, tá? Porque o papai aqui já desbloqueou a stringizada. Do jeito que tem que ser desbloqueada, mano. Nem acredito, velho. Nem acredito, mano. Ô, é a fruta mais cara pra ser despertado, tá? E eu sei que essa ultimate, ela meio que puxa o cara, né? Tipo assim. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, trava o cara, ó. Mano, olha o dano que eu dei aqui no gnome, mano. Deu... Mano, é muito dano. Muito dano. A string é muito danosa. E, mano, não me arrependo de nada. Família, é isso. Foi mais um video. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like também junto. Até a próxima. Valeu, tchau e fode!